Música A segunda etapa de naturalização da Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul do Rio avança a cada dia. O projeto tem o objetivo de recuperar o meio ambiente e reduzir os alagamentos da região. As máquinas não param. Música O processo é coordenado e acompanhado de perto pelo biólogo e ambientalista Mário Moscatelli e a filha, Carolina Moscatelli. Desta vez, a obra está concentrada no trecho do Parque dos Patins. A intervenção abrange uma área de 850 metros quadrados. A gente acredita que até final de outubro, início de novembro, esteja 90%. Porque o 100% realmente vai ser no Natal. Vai ser o presente de Natal para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que acaba de ganhar mais um pedacinho... Quer dizer, ganhar não. Ela retomou mais um pedacinho dos milhões de metros quadrados que foram tomados dela nesses últimos 100 anos. O projeto, que faz parte de uma iniciativa mais ampla de recuperação ambiental, visa transformar a área em um berçário para plantas nativas e um habitat para a fauna local. Muitos animais silvestres já começam a reaparecer, constantemente flagrados pelas câmeras do biólogo e sua equipe. O diferencial é que nós criamos essas lagoas internas para atrair uma fauna variada. Então, na medida em que você gera vários tipos de topografia, você tem a possibilidade de várias espécies animais habitando essa área. A primeira etapa foi feita próximo ao Parque do Cantagalo, onde 1.500 metros quadrados foram transformados. As ações permitiram o retorno do crescimento natural da vegetação da lagoa, que sofreu com décadas de aterros e que reduziram a área de 4,2 quilômetros quadrados para 2,3 quilômetros quadrados. O processo de naturalização é uma das estratégias que as cidades terão de assumir diante dos extremos climáticos, das alterações climáticas que já estão em andamento. Muita coisa que foi tomada da natureza terá de ser devolvida por bem ou por mal. Apesar de todos os esforços, ainda é possível encontrar sinais de vandalismo e descaso. Nesse vídeo postado em uma rede social, Moscatelli denuncia a destruição no entorno da lagoa. O problema é que aqui na lagoa Rodrigo de Freitas, sociopatas, quem não tem o que fazer, faz isso daqui. Anelaram a árvore, cortaram indevidamente a árvore. Uma árvore que levou alguns bons anos para crescer e ter a sua função ambiental. Tchau, tchau. Música 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 Música